Hoje nós vamos falar sobre uma série nova na Netflix chamada Alice in Borderlands Maratonei, gostei, vim conversar com vocês, esse vídeo é dividido em duas partes Uma contando um pouquinho sobre o enredo, sobre o que se trata essa série se você não assistiu Depois eu vou sinalizar e vou trazer pra vocês a minha opinião, a minha explicação e teoria sobre tudo que está acontecendo naquele universo E tem spoiler, então eu vou sinalizar, então se você quiser assistir por um lado ou pelo outro, fica que lá vem a história Com indicação e faixa etária para maiores de 18 anos, Alice in Borderlands é inspirado no homônimo mangá de Haru Asu A primeira temporada possui 8 episódios de 45 minutos e já estão todos disponíveis no catálogo da Netflix Brasil O mangá que inspirou a série foi publicado entre os anos de 2018 e 2016 Sendo que em 2014 ele foi adaptado e rendeu uma minissérie de anime chamada Imawa no Kuni no Arisu com 3 episódios A série possui a direção de Shinsuke Sato, que tem em sua carreira a adaptação live action do cultuadíssimo Gansou E aqui eu gostaria muito de abrir um parênteses, se você gosta do gênero, vale muito a pena conhecer o mangá, o anime e também o filme que está disponível na Netflix Brasil Corre antes que ele saia e vai lá conferir que vale muito a pena O Shinsuke também dirigiu A Sociedade da Espada em 2001, I Am Hero em 2015, Death Note Iluminando o Novo Mundo, que é a continuação da saga em 2016 E o filme Bleach em 2018 Na série nós temos nomes de atores como Kento Yamazaki, que fez o L na série Death Note E Tao Tsushima, que fez Samurai X Alice in Borderland é uma série da Netflix que tem uma pegada sobre jogos, como o próprio nome sugere, a capa, a introdução e tudo mais da série Eu assisti sem conhecer absolutamente nada, então logo no começo você é apresentado para três personagens que iniciam a história São três amigos, eles têm ali dificuldades para manter trabalho, para conseguir emprego E o que tem emprego da galera ali nem tem tanto dinheiro assim porque precisa ficar ajudando a própria mãe Eles são muito amigos, eles passam dificuldades juntos, riem de toda essa situação E aí um belo dia quando eles estão andando pela cidade, do nada eles são levados, eles aparecem, não explica absolutamente nada Em um outro local que é exatamente a cidade deles, só que não existe nenhuma viva alma andando por ali Eles estão sozinhos, a cidade está deserta e aí eles são convidados, aparecem nos telões Que alguns jogos vão iniciar e que eles precisam se dirigir para essas arenas de jogos Quando eles entram nas arenas, eles têm um telefone celular que dá bonzia e tal, faz o reconhecimento facial deles E eles iniciam jogos que têm um teor mortal Então algumas pessoas acabam sendo carbonizadas, mutiladas, tem acidente de carro, ataques por animais selvagens Porém, cada jogo, um deles que é um gamer inclusive, um é um gamer, um trabalha como, tipo numa empresa Ele é tipo como se fosse um treinê E o terceiro rapaz trabalha em um bar Este gamer, ele começa a perceber que os jogos, por mais sádicos e terríveis que eles sejam É possível vencer sem que ninguém seja necessariamente sacrificado, morto, traído Cada jogo ao final, as pessoas que sobrevivem são presenteadas com uma carta de baralho Que tem ali um número e um naipe O naipe corresponde ao estilo de jogo que eles tiveram que fazer Se é um jogo de estratégia, se é um jogo de traição, se é um jogo de ação Se é um jogo de... enfim, tem quatro categorias de jogos, né? Jogo de azar E também o naipe, o número da carta, a quantidade de dias que eles vão receber de vida Porque se você se recusar a jogar, desistir de um jogo ou simplesmente não quiser fazer mais nada Um laser cai do céu na sua testa e você é morto ali naquele exato momento Então, decidiu não jogar, traiu, foi mal no jogo Qualquer coisa que você fizer que foge do que é o planejado Esse laser vem e te mata naquele mesmo momento Então, essa é a narrativa principal da história Conforme ela vai caminhando, os personagens vão encontrando com outros personagens O que lembra muito o enredo de Alice no País das Maravilhas Tem uma personagem que dialoga muito com a Alice O Chapeleiro, que inclusive na série em português chama-se Chapeleiro mesmo Você tem o gatinho ali do Alice no País das Maravilhas Que é um personagem bem enigmático, que fica mais distante Observando tudo o que acontece Para não dar spoiler, essa é a narrativa principal do jogo Você como espectador é convidado a se unir a esse grupo de três jovens e tentar entender O que está acontecendo? Onde que eles estão? Onde foram parar as pessoas daquele local? Qual o intuito desses jogos? Quem está por trás desses jogos terríveis e macabros? Por que as pessoas precisam morrer? Será que é possível morrer? E existe um segredo por trás de toda a série Mas isso a gente vai agora para a segunda etapa Porque por enquanto não falei nada de spoiler Isso tudo acontece no primeiro episódio A abertura da série para você Que é inspirada realmente em um mangá Então, se você quiser inclusive conhecer um pouquinho mais de história Você pode buscar os mangás Tem muita gente na internet já fazendo especulações Acerca da segunda temporada Porque já conhece um pouco a história Mas agora a gente vai para a segunda parte do vídeo Então aqui tem alerta de spoiler para você que está me assistindo Se você assistiu o vídeo até aqui E agora vai assistir a série Vai lá, assiste Não esquece de voltar aqui e deixar muito a sua opinião Quero saber se você gostou Se você não gostou Se não é o seu estilo de série Se é muito sanguinário para você Eu particularmente vou iniciar agora a segunda parte Aviso dado, tá bom? Gostei da série, gente Achei uma série super legal Ela me lembra Battle Royale Que era um mangá que eu li quando eu era bem jovenzinha Aí depois teve o anime também que eu assisti E depois saiu o live action Então eu gosto muito Se você não assistiu, eu vou só pincelar a história Você tem um grupo de adolescentes que estavam num ônibus escolar Eles são apagados, dormem Eles acordam em uma ilha Em que eles precisam Escolher instrumentos Ali meio que aleatoriamente Na sorte Ou pode realmente ir lá e escolher E são instrumentos variados Então você pode ganhar, por exemplo Uma panela, uma frigideira O outro pode ganhar uma arma O outro uma faca É muito realmente aleatório E a única orientação que eles recebem é Eles estão em uma ilha Só um vai sair dessa ilha O que lembra muito Jogos Vorazes E todos esses filmes e essas sagas Que contam realmente a história de um herói Que precisa sacrificar os amigos ou não Mas bolar uma estratégia para virar o sistema Contra aquilo que foi imposto neles Pra sobreviver Deu pra entender? Então eu vi muito de Hunger Games Jogos Vorazes Vi muito de Battle Royale Enquanto estava assistindo Talvez por isso eu tenha gostado tanto da série Outra coisa que eu achei um ponto muito legal É que é uma série que te surpreende Você não fica naquela coisa do tipo assim Ah, esses três amigos Ah, eu já sei que vai dar tudo certo pra eles Porque claramente São amigos, vão até o final Não, eu gosto muito de séries Que assim como Game of Thrones E todas as séries que Um belo dia o ator principal Simplesmente mata outro E morre um E não tem esse apego aos personagens Que eu acho que torna as coisas muito chatas Quando você fica já Ah, eu sei que esse ator não vai morrer Que esse personagem não vai morrer Porque é óbvio Então eu gosto quando tem esses Uh, nossa, aconteceu isso Surpreende Prende a atenção Eu lembro que enquanto eu assistia O Shoshi estava no computador E ele estava tentando trabalhar E eu com o áudio bem baixo Ah, estava atrapalhando e tal E ele ficava olhando assim O tempo todo pra ver o que estava acontecendo E você é levado a pensar Junto com o personagem Que é o gamer A buscar uma solução Pros conflitos Por exemplo A cena do túnel Que eles precisam sair Do ponto, né E se distanciar do ponto Uma coisa assim Eu lembro que eu vi a cena E não prestei atenção E é exatamente o que os próprios personagens Teriam que ter feito Então você meio que se coloca no lugar deles Tipo, meu, se fosse eu já tinha morrido Porque eu não conseguia fazer Nenhuma associação desse tipo É, se fosse eu Acho que eu não tinha pensado Nessa estratégia de sobrevivência A segunda metade da série É quando eles encontram a praia, né E aqueles personagens que estão ali Tentando causar uma ordem No meio do caos E aí vem a explicação Do final da série Quando a gente para Pra prestar atenção No segundo episódio Terceiro, primeiro Ali pelo comecinho A gente tem uma personagem Que trabalha em uma empresa Que está falando Ela comenta, né Que estão fazendo testes Uma empresa chamada VR E é uns testes Em um mundo paralelo Um mundo inspirado No mundo real Ela não deixa muito claro O que que se trata Mas no meu ponto de vista Todo aquele universo É patrocinado por uma empresa Que tem muito dinheiro Chamada VR E eles estão literalmente Trabalhando com um grande Big Brother Pra vender Jogos, né É como se fosse um UFC Tem um filme Que eu não consigo Me lembrar o nome Que tem essa mesma narrativa São jovens Dentro de uma casa Eles também Acabam entrando em conflito Entre eles É bem um filme De terror mesmo E no final Eles descobrem Pequenas câmeras Instaladas ao longo Dessa casa Onde eles estão presos E descobrem Que tudo aquilo Tá sendo transmitido Pra uma grande Companhia Que transmite isso Pra pessoas Que tem muita grana Eu acho que a série Vai acabar indo Pra esse estilo Não sei, gente Eu tô completamente leiga Tô julgando pelo que Eu realmente vi Mas quando eles descobrem Eles chegam Até aquele local No metrô Que havia Uma central de transmissão Você tem ali Uma personagem Que inclusive Lembra muito A dama de copas Porque ela tem um trono Atrás e tudo mais E trai a galera E ela fala pra eles assim Bom, a gente agora Vai começar A segunda parte dos jogos Que é pra encontrar As cartas Que não possuem Nem números Que são as que tem figurinha Então eu acho que agora Eles vão pra uma segunda etapa Com os primeiros sobreviventes Aquela galera Mais peneirada Que ficou Nas cartas Que tinham Naipes e números E agora Eles tem mais noção Que existe Sim Alguém manipulando Alguém grande Alguém com grana E eu acho que o local Onde eles estão Não é o universo paralelo Eu acho que não é o universo paralelo Porque no começo da série Eles veem alguns fogos No No céu Os mesmos fogos Que são Depois transmitidos Eles acabam vendo no céu Quando o jogo acaba Então não faz sentido Colocar realmente Aqueles fogos No céu Ah Nossa Eles chamam bastante atenção Nossa Bem no comecinho da série Olha aqueles fogos E logo depois Eles já estão Naquele local Vi algumas teorias Que dizem que aquele local É a própria cidade Só que eles estão Em um processo De coma De Hibernação Em que eles não conseguem Perceber Que aquilo ali É o cenário do jogo Então é como se eles Tivessem sido raptados Pouco depois Daqueles primeiros fogos Que teria sido O fim De uma Daquelas primeiras Fases do jogo Então funciona assim Os personagens Vêm os fogos de artifício No jogo Acabou mais uma Das fases Com cartas E imagens Então agora Vai começar tudo novamente Aí eles começam A buscar as cartas Com números E naipes Eles estão Foram levados Capturados Eu não sei explicar como Mas eles estão Com a mente Dentro do jogo Que se passa Na própria cidade deles Por isso que eles conhecem Tão bem a cidade Mas não conseguem Avistar nenhuma das pessoas Todos aqueles seres ali Também foram levados Para o jogo Dessa mesma forma Cada um No seu tempo diferente Então eles precisam Manter o jogo Ficar reabastecendo Com pessoas Quem está por trás disso Uma grande corporação Chamada VR Que faz a transmissão Desses jogos Para pessoas Que provavelmente Tem muito dinheiro Para manter toda Essa estrutura funcionando Eles orquestram Tudo do que seria O céu Ou seja De uma estrutura superior Por isso eles ficam Ali lançando Raios lasers O que não necessariamente Precisa ser um raio laser Você pode imaginar Que se eles estão Numa estrutura Digital Seria apenas Apertar um botão E o personagem É apenas Marcado com esse raio laser Então é uma forma Do jogo sinalizar Que você Perdeu Você morreu Você saiu do jogo O que me dá Uma ideia muito otimista De que quem morre no jogo Não necessariamente Morreria na vida real Dores e ferimentos São causados Na psique mesmo Na mente dos jogadores E não na vida real Não sei gente Estou aqui viajando Na maionese Porque eu realmente Não sei o que vai Se passar agora Na segunda temporada O que que eu espero Eu gostei muito Do personagem Do gato Que seria aquele loirinho Que carrega as cartas Agora elas estão com ele Eu achei ele tão bonito Gente que Enfim Eu estou me levando Aqui pela beleza do ator Mas volta aqui Eu achei ele muito legal E eu gostei muito Que ele tem uma dupla Uma coisa quase Pokémon ali Que ficam caçando As cartinhas Eu espero muito Mais respostas Então na segunda temporada Espero que eles não fiquem Sem histórias E que não acabem os jogos Porque é uma série Que começa com jogos Então a gente fica querendo saber Quais seriam os próximos jogos Você quer ver Um pouquinho dos jogos E espero que a série Não esqueça também De manter uma narrativa Que amarre todas as pontas Porque vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo Depois não dá conta De manter Mas com questão De efeitos especiais De narrativa De velocidade Que a série Corre Eu achei tudo muito legal Gostei de verdade Da série Vou assistir a segunda temporada E eu estar hoje Em primeiro lugar Na hora que eu olhei Hoje é dia 6 de janeiro De 2021 E é isso Agora se você Que está me assistindo Não gostou da série Eu quero saber porquê Se você não vai assistir A segunda temporada Eu quero saber porquê Se você tem outra teoria Para os fóruns Para a empresa Para tudo que está acontecendo Eu gostaria de saber porquê E é isso gente Como eu falei para vocês Estou tirando conclusões De alguém que sentou Assistiu a série Não leu livro Não viu nada Tá bom E é isso Se eu estiver muito longe Do que você também imaginou Comenta Tem mais sugestão de vídeos Sobre séries aqui Disponíveis para você Deixe também a sua sugestão Para que eu possa assistir Adoro séries da Netflix Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON